Antes de começar esse vídeo, deixa eu só esclarecer um negócio O meu bigode não tá ficando verde, tá beleza? Ele tá ficando loiro, eu era... o meu cabelo era um pouco mais claro quando eu era pivete E aparentemente tá voltando as raízes, mas só aqui embaixo, aqui em cima continua castanho escuro Eu não sei que porra é essa, eu tô ligado que no vídeo tá uma tonalidade meio esquisita Só que eu não sei o que eu vou fazer, mano, tingir o bigode aos 31 anos de idade é o fim da picada, mano Eu não tô... as pessoas que estão... tem muitos daltônicos assistindo o meu canal Então as pessoas que perceberam que tava uma tonalidade mais loira Perguntaram se eu tô tingindo de loiro, o que não é o caso Só que aí tem gente que pensa que tá ficando verde, aí é pior ainda, mano, aí... porra Enfim, vamos ao assunto do vídeo hoje Um youtuber se fudeu E aí pessoal, beleza? A história de hoje é um vídeo que algumas pessoas estavam me pedindo pra fazer, pra comentar a situação Eu não achei que fosse interessante o bastante pra fazer um vídeo Só que aí rolou uma parada resultante da polêmica inicial Que aí eu pensei que dava o conteúdo pra um vídeo O que acontece é o seguinte O youtuber Wallace Pop, do canal... qual o nome do canal do cara? Não, não, esse não é o cara, esse é o gostoso do Instagram Esse aqui Opinião de gamer e músicas Ele tem um canal relativamente pequeno, de 9 mil inscritos apenas Não desmerecendo o canal do cara, mas é pros padrão... Pros padrões atuais de Twitter Tô esquecendo o português aqui, né? Frustrado por ganhar pouco dinheiro com o YouTube O cara resolveu criar um Patreon Que é uma alternativa de monetização que muitas pessoas estão tentando no YouTube Ultimamente, o Patreon não tem rendido tão bem por causa do preço do dólar Pagar alguma coisa em dólar é algo que o brasileiro Por mais que seja assim, não, é só, digamos, um dólar por mês A flutuação do dólar é tamanha Comprar qualquer coisa, passar o cartão em alguma coisa em dólar É algo que assusta a maioria dos brasileiros Então não apenas eu, mas várias outras pessoas que dependem do Patreon pra monetizar o canal Estão reportando muitas perdas, né? Então você vê, a Dilma tá fodendo até quem mora fora do Brasil Então o cara resolveu criar um Patreon com apenas 9 mil inscritos Não é uma boa ideia, o Patreon precisa de uma massa crítica imensa De seguidores, de pessoas que curtem o seu trabalho Pra que isso se torne uma fonte razoável de renda E obviamente não foi o caso com ele A maioria das pessoas quando tenta o Patreon e vê que não consegue Elas calculam que o público delas não é grande o bastante Ou eles não fizeram aquela... Não rola ainda aquela identificação grande com o público Ao ponto de alguém sentir o ímpeto de financiar o trabalho da pessoa Isso tem vários motivos pelo qual uma campanha no Patreon não é bem sucedida Em vez de analisar essas coisas, o cara ficou com raiva do próprio público E fez um vídeo dando um esporro na galera Falando que ele vai fechar o canal, que ninguém quer pagar nada Dando mó xilique porque as pessoas não querem dar dinheiro a ele Foi aí que muitas pessoas começaram a me mandar isso Em parte porque as pessoas esperam a minha opinião sobre alguém que dá xilique na internet E também porque eu virei, por um tempo limitado, sinônimo de Patreon no Brasil Talvez por causa do sucesso da minha campanha quando eu comecei ela alguns anos atrás Eu dei algumas entrevistas a jornais no Brasil Inclusive eu tenho aqui emoldurado essa matéria que saiu na Folha de São Paulo E me mandaram aqui, eu coloquei na moldura O Pirula, quando ele esteve aqui em Calgary A gente se desencontrou porque eu estava de viagem Ele trouxe uma cópia dessa matéria para me dar de presente Infelizmente eu não estava aqui, então eu não pude conhecer o Pirula Mas está aí Talvez por causa disso, quando se lia de Patreon no Brasil O pessoal via uma matéria com a minha cara Muitas pessoas quando aparece qualquer coisa relacionada ao Patreon Me perguntam a minha opinião Então como essa história envolvia xilique e Patreon Pelo jeito eu fui a pessoa perfeita para falar sobre isso Eu achei que não rendia um vídeo Falar de um cara que está reclamando porque o público não deu dinheiro Mas aí, aí o Wallace provou para a gente Que essa falta de noção dele não era uma atuação Como eu até cheguei a pensar Aparentemente motivado pela falta de sucesso na carreira de youtuber O Wallace fez um videoclipe Em que nele ele canta uma música que fala sobre superação Sobre trabalhar para alcançar seus objetivos De que o que na vida é importante vem difícil Aquilo que vem fácil também vai fácil e tal Fez um clipe motivacional, digamos assim Eu imagino, meio que reinvigorado pela falta de sucesso Que ele teve no Patreon e no Youtube Ele resolveu apontar ali na carreira dele No trabalho, entre aspas, de verdade dele Só tem um problema Ele filmou esse vídeo no local onde ele trabalha Sem autorização Então o que acontece é que ele perdeu o emprego, brother O cara está desempregado Não tem Patreon e agora está desempregado É uma shitstorm tão perfeita O cara dá um xilique no Youtube porque não ganhava dinheiro Aí resolveu fazer um clipe Tipo falando sobre as virtudes de trabalhar duro e tal E aí perde o emprego É tão perfeita a história que eu pensei imediatamente Que era algum tipo de piadinha De trote na internet Alguma coisa fake Mas não é, mano, tá? Saiu uma notícia em sites aí O cara perdeu o emprego Porque filmou um clipe dentro da porra do Poupa Tempo Porra Wallace Você tá louco, caralho Primeiro que mete uma coisa na sua cabeça Ninguém te deve porra nenhuma Porque você faz um vídeo na internet Eu sei que isso gasta bastante tempo Eu sei, eu sei melhor que ninguém Eu trabalho, eu estudo Eu faço um monte de coisa Podcast Sites Terminei de escrever um livro Eu faço muita coisa Meu tempo é limitado pra caralho Eu durmo no máximo 5 horas por dia Só que isso não faz com que ninguém seja obrigado A me dar dinheiro pra nada Se alguém contribui no meu Patreon É porque eu consegui fazer com que essa pessoa se identifique comigo A pessoa ver algum valor no que eu faço E por causa disso ela resolve me dar um incentivo financeiro Isso se chama livre mercado, brother Se você não conseguiu produzir algo Que faça as pessoas quererem pagar por aquilo A culpa não é deles, na real A culpa é sua Você tem que trabalhar mais pesado Como você mesmo falando a porra do clipe E trabalho mais duro, mais pesado Envolve não filmar a porra de um clipe O cara fez um moonwalk em cima da mesa Do que eu imagino que seja ali O refeitório da galera, sei lá que porra aquilo Você tá ficando louco, mano Porra Aí foda Agora o cara tá fudido Eu fico com certa pena do cara Porque ele foi feito de galhofa da internet Quando rolou lá o xilique do Patreon E agora vai ser feito de galhofa de novo Porque o cara foi demitido Por fazer um vídeo dentro da porra do Poupa Porra, mano Wallace, pelo amor de Deus Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa Com essa situação Primeiro é que ninguém te deve porra nenhuma Você tem que, como você mesmo falou Tem que trabalhar pesado mesmo Pra fazer algo que faça valer O dinheiro das pessoas E é assim que se faz dinheiro nesse mundo Alguém tem que ver valor naquilo que você produz Se isso não for o caso Não filme o seu local de trabalho Sem autorização E é isso, eu vou ficando por aqui O que você acha disso, mano? Eu tô com pena do cara, mano Geralmente eu rio pra caralho dessas coisas Eu fiz vídeo lá dos caras que ficaram atrasados no Enem Rio pra caralho, tal, mas hoje Talvez eu esteja com o coração um pouco mais mole Eu fiquei com muita pena do cara Porque eu vejo que ele é realmente um cara sem noção, mano Sem instrução, talvez Então eu tenho pena Não sei se vocês têm pena como eu Coloque aqui nos comentários o que vocês acham E é isso aí, eu vou ficando por aqui Só pra lembrar rapidamente Eu tô agora no Snapchat O pessoal me pedia pra caralho Pra fazer esse tal do Snapchat Eu relutava em criar uma conta no Snapchat Porque me falam que rola foto de piroca lá E porra, mano Já pensou, eu tô no trabalho Abro o celular e vou me ver Que é a foto que o cara mandou É uma piroca Vou ser demitido que nem o Wallace Tá louco? Então por favor, não mandem pirocas E eu tô ligado que falar isso É capaz de mandarem só porque eu fiz Caralho Corta essa porra toda Corta sem, corta sem E é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui Até a próxima Agora é foda Porque o Wallace foi demitido Ele não é um bom YouTuber Pelo jeito Ele não conseguiu dinheiro no Patreon Ele não é um bom cantor Se esse clipe é alguma indicação E ele perdeu também emprego de segurança Então isso aí já são o que? Quatro carreiras Que o cara já Quatro carreiras, tá certo isso aí? Qual vai ser a próxima carreira do Wallace, mano? O que o cara vai fazer da vida agora? Porra, já tentou coisa pra caralho